Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da educação de jovens e adultos, aula de educação física com o professor Felipe e comigo o professor Emília. Tudo bem com vocês? Já estamos aí caminhando alguns dias na nossa aula, já começaram a pegar o ritmo de novo? Como é que está indo? Hoje nós vamos dar uma relaxada. Uma alongada, né professor Emília? Uma alongada, exatamente. Então é o seguinte, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer, né professor Felipe? Relembrar a respiração. Vocês lembram que durante o ano passado nós conversamos muito sobre isso, que era a questão da gente respirar pelo diafragma, certo? Exatamente. Então, nada de ficar respirando aqui pelo ombro, né? Que é aquela respiração curtinha, né? A gente tem que respirar aqui profundamente, principalmente quando a gente estiver fazendo exercício físico, combinado? Professor Felipe, vamos trabalhar a respiração. Você vai fazer sentado e eu vou fazer em pé. Beleza. Atenção, vamos fazer cinco respirações. Sempre focando no abdômen. Duas. Quantas você já fez? Cinco. Cinco? Então, tá bom. Lembre-se sempre de controlar essa respiração durante todo o exercício do alongamento. Isso vai ser muito importante. Combinado? Pra gente começar, a gente vai fazer o seguinte. Providencial é um lugar bem confortável pra gente sentar, porque todos os nossos alongamentos praticamente vão ser no chão. Então eu vou dar pra vocês 30 segundinhos pra vocês arrumarem o espaço onde vocês vão conseguir sentar. um tapete ou ali um lugar confortávelzinho, certo? Pra você sentar-se no chão, pra que a gente possa fazer esses exercícios. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Então, professor Filipe, vou pedir para você agora que a gente já tenha um espaço organizado, a gente tem colchonetes aqui. De perfil aqui para eles. Ficar de perfil, é. E ainda o nosso primeiro exercício vai ser quando nós estivermos abaixando para sentar-se no colchonete. Então, você vai ter que levantar. Eu falo para você mostrar que daí eu ia fazer isso. Ah, é assim, ó. A gente vai abaixar e ficar na ponta do pé aqui um pouquinho. Como se fosse assim, só que eu vou ficar aqui na frente do colchão baixo. Isso, na ponta do pé um pouquinho, tá? A gente vai contar aqui 10 segundos. E aí depois a gente vai tentar colocar a sola do pé no chão. Perfeito. Ok? Quantos segundos? 10, já deu, né? Vamos começar a contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Põe a sola do pé no chão e estica o braço lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Aí já vem aqui, ó, já de joelhos. Senta aqui em cima do calcanhar. E vamos dar uma relaxada antes da gente começar? Tem que ser. Vai só soltar o corpo aqui. Vocês já fizeram essa atividade na EJA. Lá na aula de ciências vou com a professora Dani. Vocês não se lembram? Eu acho que vão se lembrar sim. Olha lá. Estica lá na frente. E sol. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta devagar. Volta devagar. Por último, o pescoço. Ok? Agora é o seguinte. Vamos aproveitar que estamos aqui. Você pode sentar ou permanecer desse jeito. Se você sentar procurando uma posição que você vai ficar com a coluna reta, o quanto mais reto possível. E a gente vai fazer os exercícios tradicionais de alongamento. Vamos começar pelo pescoço. Combinado? Combinado. Vamos fazer circundução. Ah! Circundução é um nome novo, né? Porque antes a gente falava circular. Então vamos lá. Circundução. Vocês já sabem o movimento. Só estão aprendendo agora o nome. Faz cinco para um lado e cinco para o outro. Pode ser, professora Emília? Pode. Cinco. Agora para o outro lado. Se você precisar, pode fazer mais, né, gente? Agora vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer só olhadinha, professor Felipe. Olha para lá e segura. Olhando para vocês, pessoal. Para o outro lado. Agora vamos fazer alternados. Olha. 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 Controla a respiração. Olha. Olha. Mais um. E deu. Agora é para cima. Deixa a boca entreaberta. Para baixo. Para cima. E para baixo. Para cima. Quantas vezes? Cinco. Tá bom. Acho que a gente já fez cinco, né? Foi. Muito bem. Dá uma relaxadinha aqui. Estica lá na frente. Toda vez que a gente for esticar aqui para frente, gente, é o seguinte. É para a gente dar uma relaxada nas nossas costas. Porque a coluna precisa. Aí retorna. Muito bem. E vamos para os ombros. Vamos fazer primeiro alternado? Pode ser. Vamos fazer ao contrário do ombro. Ai, eu preciso de mais espaço. Para frente agora. Vamos remar. É. Agora segura lá em cima. Gruda na orelha e solta. Gruda na orelha e solta. Solta. Mais uma. Solta. Bom isso, né? Bom. Eu vou mudar aqui a minha posição das pernas. Porque eu não consigo ficar muito tempo na mesma posição. Eu sou inquieta. Tá? Vamos trabalhar com os braços. Ok? Vamos lá. Estica e passa pela frente e segura. Conta até dez. E troca o braço. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca o braço. Dá uma soltadinha. E vem lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta. E vai lá para trás. Pega o braço e põe aqui atrás. E segura com a outra mão. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o braço e vai para o outro lado. Põe a mão lá e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta e estica lá na frente. Todos os dedos. Está em quanto? Nove, dez. Ah, vou para o outro lado. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para baixo. Ah, esqueci de relaxar, desculpa. Para baixo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Outra mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Seguinte, gente, antes de eu continuar, eu quero saber se vocês estão fazendo a respiração. Eu espero que sim. E mais, né, professor Filipe, você está contando. Mas se você achar que não consegue chegar até o dez, pare antes. Ah, mas eu acho que eu consigo ir mais longe. Também pode continuar fazendo. Certo? Próximo exercício é assim, ó. Fica com a perna aqui na frente, como o professor Filipe. E vai esticar lá o braço lá na frente. E vai segurar dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Daí já vai subindo. Vai subindo. E vai lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta, relaxa. E já pega lá atrás. E estica lá para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Respira fundo. Dá lá uma mobilizada no pescoço. Né? Chacoalha o corpíteo. E estica as perninhas. Pronto? Pronto. Tenta ficar com a coluna o mais reto possível, ok? E aí, a gente vai fazer aquele alongamento clássico, que é primeiro tentar pegar os pés. Combinado? Como é que eu faço? Eu vou descendo até onde eu conseguir. Se eu conseguir, eu pego. Se eu não conseguir, eu paro no calcanhar. Dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pede bailarina para frente. E mais dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora você vai pegar aqui a sua perna direita e colocar por cima da sua perna esquerda. Aqui, ó. E vai segurar ela perto do seu corpo. Esse pé fica fora do chão, tá? Ok? Ok. Dez segundos. Começou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. A gente está muito sério nessa aula, professor Felipe. Vamos pôr lá para o outro lado. E puxa para você. Vamos lá. E foi. Ao contrário. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Estátua. Está sentindo aí o seu quadril? Ó. Os glúteos. Aqui, ó, gente. É para sentir essa parte aqui, tá? Solta. Agora é o seguinte. Vai agora pegar o pezinho. Vamos pegar o pezão no meu caso, né? Pezinho. E traz aqui, ó. Perto de você. Você vai ver que vai sentir em outro lugar agora o alongamento. Olha a coluna. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sorria. Sorria. E troca o pé. Ai, gente. Difícil de segurar, né? Esse pé aqui. Difícil, mas é bom. Depois que pega e acerta, encaixa o movimento, fica legal. Então vai. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora pega o pé e põe atrás do pescoço. Não consigo. Não, então tá bom. Então estica lá. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir até onde você conseguir. Ai, ajeita lá, coluna reta, tá? E vai descer lá na frente primeiro. Até onde der. Ai, só deu aqui. Posso pegar o pão de internet me ajudando? Isso aí é roubar, né, professor Felipe? Roubar não, não pode. Não, porque se eu pego o colchonete e subo, na verdade eu só consigo vir até aqui. Eu não consigo ir até embaixo. Então vamos ser honestos? Não, com certeza. Sempre. Não é no exercício só, vai. Sim, sim, vamos lá. Segura. Segura o colchonete, tá bom? Eu deixo você segurar. Não, vamos fazer da forma certa. Quanto é que é essa? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai para a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai para a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, volta. Dá uma relaxadinha. Gente, para a gente relaxar a nossa coluna, porque a gente fez um esforço, certo? Exatamente. Professor Felipe, você deita no colchonete. Muito bem. Abraça suas perninhas. Vem cá, perninha. Isso, e faz a balancinha para frente e para trás. Só assim primeiro, tá bom, gente? Vamos fazer? Vou fazer assim para vocês verem bem aqui o joelho, tá? Só. Dez vezes. Isso é bom, dá para fazer mais. Dá? Dá para ficar só assim também, paradinho, se eu não consigo balançar? Também, também. Pode, se você não conseguir balançar, fica paradinho, ok? E aí, já fez dez? Já foi dez. Agora a gente vai fazer para o lado. Aqui, ó. Só que tem um problema. Como a gente vai fazer mais desse aqui. Para cada lado, a gente tem que fazer pelo menos uns vinte. Quando chegar no dez, você começa a apontar, tá, professor Felipe? Tudo bem. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. E vinte. Ai, agora eu dormi, eu acho. Eu fechei os olhos também. Deu uma relaxada. Solta as pernas lá, estica. Estica as pernas. Relaxa a coluna. Eu não posso lhe ticar, senão eu vou bater você, professor. Ai, professor Felipe, você é muito grande. Eu estico para cá, ó. Pronto. Ai, beleza. Dá uma relaxada aí, senão não tem condição, né? Respira fundo três vezes. Você é em casa. Tá fazendo direito? Tá respirando? Tá respirando? Que você já está esticadinho aí. Eu vou esticar aqui para frente. Fica esticadinho. Isso. E alonga tudo. Lá para cima e os pés também. Eu vou esperar o professor Felipe fazer e depois eu faço. Mas é verdade? Podia contar para mim, né? Ah, mas eu vou começar a contar agora, então. Tá bom. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom? Ótimo. Eu vou começar a fazer assim porque a gente é meio... O professor Felipe é meio alto. E... E a gente precisa de espaço que caiba a gente deitar. Tá? Você aí também em casa faz. Eu vou fazer agora aqui esse que o professor Felipe acabou de fazer. Vai lá que eu conto para você. Tá, mas seja legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Agora você puxa uma perna aqui, ó. Até o seu peito. Faça pé de palhaço lá embaixo. E pé de bailarina aqui em cima. Ok? E conta. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seguinte, gente. Agora a gente vai fazer o contrário. Pé de bailarina lá embaixo e pé de palhaço aqui em cima. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, professor Felipe, é o seguinte. Fica aqui, ó. Relaxadinho na coluna. Estica uma perna. E vai pegar essa perna aqui que tá dobrada ainda e vai jogar por cima da perna aqui. Só que tem um problema. Não é pra você virar aqui, ó. É pra você ficar com a coluna reta e a perna vai. Daí, gente, vai devagar, porque não dá pra encostar o joelho aqui no chão e tirar a coluna aqui. Tem que deixar encostado. Combinado? E o braço pode ficar esticado. Outro? Pode. Esse aqui de trás pode ficar esticado pra te dar equilíbrio. Combinado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Professor Felipe, eu vou te contar que tu fez errado. Eu tô vendo que eu fiz errado, mas o meu limite é esse. O teu limite é esse? É. Então tá bom. Então volta, vamos fazer o contrário. Estica a perna e puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, pode soltar. Agora a gente vai fazer aquele ali que você tava fazendo, né, professor Felipe? Que é só dobrar aqui, ó. Com a perna assim, dobrada, a gente já fez. Põe o pé no chão. Põe o pé no chão. Ficou mais difícil? Pra mim ficou. Então tá, segura aqui na canela, se você conseguir. Ah, não consegue. Não, é que a canela ficou no chão. Isso aí, muito bem. E agora conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, troca a perna. Gente, esse exercício aqui, ó, vai tá aqui alongando esta parte aqui da tua perna, tá bom? Que esse músculo é o quadríceps femoral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, solta lá, relaxa a perna e agora você vai ter que fazer o seguinte exercício. Vai ter que levantar as pernas e os braços e juntá-los lá em cima. Um, dois, três e já. Assim. E aí, conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, dobra. Tá? Tá dobrado. E vai jogar os dois joelhos pro lado e vai olhar pro outro. Vai lá pro seu filho. Foi. Joga, deixa ele no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, faz pro outro lado. Ele desce aqui e você olha pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Muito bem. Agora, o seguinte. Vamos aqui, deitados, que estamos. Vamos relaxar dois minutos. Mentira. É dois segundos só. Deita aqui de lado. De lado, professor Felipe. Vamos lá. Tá pronto? Depende pra queira. Vamos lá. A perna de baixo aqui, ó. Aqui é a que tá encostada no chão. Ela pode ficar um pouquinho aqui. Dobrada. É, dobrada. Nesse primeiro exercício, tá bom? Uhum. E você relaxa o pescoço aqui em cima do seu braço. Tá? Eu tô com o pescoço erguido aqui só pra ver como é o movimento. Daí, quando for fazer, eu vou fazer isso. E aí, você vai só fazer o seguinte movimento. Vai só segurar aqui em cima onde você conseguir. Consegue aqui, aqui ou aqui? Não tem problema. Tá bom? Vamos lá, então. Vai lá. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora você dobra aqui. E já figura com a mão no pé, isso? E já segura aqui pra trás, ó. E pode esticar a outra, né? Pode esticar de baixo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Ok. Agora, aproveitando que nós estamos aqui, já vamos colocar aqui na frente. Uh. Ok? Colocou? Pé de palhaço. É, mas não. Agora tá certo. Vamos lá. Deu? Deu. Tenho certeza. Não? Tá tranquilo, não se preocupe. Então vamos lá. Conta, porque senão aqui já tá puxando tudo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Só que o seguinte, tudo que a gente faz pra um lado, a gente tem que fazer para o... Para o outro. Ih, você lembrou sequência? Ai, ai, ai. Eu lembro nada. Você que vai lembrar. Primeiro relaxa. Primeiro relaxa. Você não vai virar de lado? Vai fazer de costas pra eles? Eu vou ter que virar pra cá, daí, professora Emília. Meu buraco. E aqui eu consigo pegar meu pé. Pega meu pé aqui, pessoal. Produção. Então beleza. Ajuda aí. Estica lá. Perninha aqui dobrada. Debaixo dobrada. Relaxa. Isso. E vai só erguer a perna onde der. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco... Tá doendo. Seis, sete, oito, nove, dez. Já aproveita que tá lá em cima, dobra. Segura lá atrás. Puxa lá atrás. E a outra dá pra esticar. Gente, se conseguir esticar, estica. Se não, deixa um pouquinho dobrada. Depende do teu equilíbrio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E daqui vai pra onde? Pra onde vai? Lá pra frente, pé de palhaço. Como que é? Deixa eu olhar aqui mesmo. Os dois pés de palhaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou lá pra trás e já fica de bruxos. Aqui, ó. É prancha? É aula de alongamento, professor Felipe. Não é prancha. Que bom, que bom, que bom. Vai só segurar aqui os dois pés pra frente aqui, ó. Segura com as mãos? Aham. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta. E aí coloca os braços aqui e vai esticar lá o pescoço. Beleza, esse é maravilhoso. Vou começar a contar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pessoal, pessoal, é o seguinte, espero que vocês tenham aproveitado esses alongamentos e que vocês façam cotidianamente, ou seja, sempre, todos os dias, o máximo de alongamento que vocês conseguirem, porque isso faz toda a diferença na vida. Não precisa ser só na nossa aula, né, professor Emília? Depende da rotina deles em casa, eles podem fazer no período da manhã, quando acordam, antes de dormir, no meio da tarde, mas façam um pouco desse exercício de cada vez. Todo dia tenta seguir uma rotina aí pra fazer esses exercícios. É super importante sair do sedentarismo. Isso aí. Até a próxima aula, nos vemos lá. Tchau, tchau, gente.